Você deve se perguntar aí, né? Pra que servem os amigos? Ah, eu vou dizer pra vocês pra quem servem os amigos. Os amigos servem pra doar pra você a calça comprida. É uma boa função pros amigos. Então, ó, com esta calça aqui, ó, essa calça aqui é número, olha, número P. Podia ser o GG, né, que teria mais tecido, né, mas é o número P. Então, com esta calça aqui, eu vou fazer aquela nossa bolsa pra andar dentro da nossa bolsa para não termos que pagar sacolinha plástica no mercado, na farmácia, em qualquer outro lugar. Que você vai ter uma bolsa que quando você fecha, é, ela fica bem pequitinha pra ficar dentro da sua bolsa. Entendeu? Ela é super prática, ó, tá vendo? Assim você coloca dentro da sua bolsa. Então, vamos aproveitar o jeans que você tem aí, aquela calça velha, aquela calça surrada, ou aquela calça que você, ó, comeu na Covid e não dá mais em você? Vamos aprender a fazer? Quer aprender? Então, vem. Bem, turma, vamos lá. Ó, cortei a calça, ficou 43 por 40. É isso? É, nem sei, peraí, deixa eu ver aqui. Gente, vocês fazem a bolsa do tamanho que vocês quiserem, tá? 43 por 40, é isso mesmo. Tá? Cortei o forro. Gente, por que que eu vou botar um forro? Ah, sei lá, eu vou botar um forro. Se você não quiser botar forro, não precisa, tá bom? Eu vou botar um forro. Esse tecido aqui, gente, tá aqui em casa há mais de três anos. Então, eu vou botar esse forro aqui. Porque esse é por dentro mesmo, ninguém vai ver. É um jardim, ó. Uma jardinalha, olha. Tá? Cortado do mesmo tamanho, 43 por 40. Fiz um bolso. Ó, não tinha mais da mesma. Misturei os jeans, tá? Coloquei também um forro. Esse bolso, ele tem 30 por 15. Tá? Prendi aqui, coloquei um... Fiz um zigue-zague aqui. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não faz. Vou colocar aqui agora, ó. Esse viés aqui pra dar um acabamento. Tá? Ó, vou fazer aqui. Rapidinho aqui, ó. Ó. Vai colocar aqui, ó. O viés dobra ele. Ó, já vem com ele assim dobrado no meio, tá? Ó. Quando chegar aqui na ponta, ao invés de você ir pra lá, você tem que vir pra cá, não é? Então, você vai pegar ele, ó. E virar ele pra cá, ó. Vai formar esses dois bicos aqui. Um pra dentro e pra fora, ó. Canto mitrado. Nossa! Que dificuldade, hein, gente? Ó. Agora você vai passando. E aqui embaixo você vai fazer a mesma coisa, gente. Canto mitrado aqui embaixo. Desse jeito que eu falei pra vocês. Ó, tá indo pra lá, não tá? Peraí, o que é que tá torto? Marca, gente, o viés. Turma, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações. E me seguir lá no Instagram, hein? Tô esperando você lá, hein? Porque lá eu posto primeiro que aqui. Ó, foi pra lá, não foi? Vem pra cá. Faz os dois biquinhos, ó. E pronto. Aí, gente, que espetáculo, olha. E vocês dizendo, ai, colocar viés é muito ruim. Colocar viés é muito ruim. É arruinada, gente, é arruinada. Ó, tá indo pra lá. Vem pra cá. Faz os dois biquinhos e, ó. Pronto. Belezura. Que delícia, delícia, delícia. Aí. Tá? Ó. Aqui, gente, você pode terminar aqui, ó. Fazendo uma dobrinha aqui. Corta aqui. Corta aqui. Ó. Faz um... Corta muito grosso, não, porque senão fica ruim. Ó. Aqui. Deixa eu botar mais umzinho aqui. Aqui. Você vai vir aqui, ó. Vai dobrar aqui na altura daqui, ó. E fecha. Aí. Passou o viés, gente. Aí. Viés passadinho. Tá bom? Então, vou passar esse viés aqui. Já volto pra prender esse ponto aqui. Aí, passei, ó. Tá? Agora, o que que eu fiz? Dobrei. Achei o meio, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Dobrei aqui também. Achei o meio. Vou aqui, ó. Coloco o meio com o meio aqui. Deixando sobrar um pedaço aqui, tá, gente? Porque aqui a gente vai fazer uma dobra aqui, ó. Tá? Pra fazer o acabamento. Então, ó. Um pouco mais pra baixo. Aqui, nós não vamos fechar até aqui embaixo, não. Vamos fechar mais ou menos até aqui, ó. Deixa uns... O quê? Uns seis centímetros sem costurar. Tá? Por quê? Porque a gente precisa que isso aqui dobre, ó. Ó. Eu preciso que isso aqui dobre pra gente poder fechar a bolsa. Tá? Então, não precisa fazer assim tão... Deixa eu ver. Seis centímetros... Não, deixa uns nove centímetros, melhor. Tá? Uns nove centímetros pra... Sem costurar. Tá bom? Porque aí, quando a gente fechar, ó. Fecha assim. Vou passar a costura aqui. Sendo que aqui em cima eu tenho que ir e voltar várias vezes. Tá aqui e aqui. Aí, quando chegar aqui, eu venho pra cá, ó. E subo aqui. Tá? Ó. Vai e vem aqui. Desce. Quando chegar aqui, você vai vir pra cá. Se você achar difícil, faz uma linha aqui. Mede aqui, ó. O nove. Pra você saber realmente pra onde é que você vai. Aqui, ó. O nove. Gente, essa caneta aqui é a caneta que apaga com ferro, tá? Ó. Tá? Você já sabe que tem que ir pra cá. Aí, vem pra cá, sobe. Ó. Sobe. E faz o vai e vem aqui, ó. Várias vezes. Por quê? Porque aqui a gente bota a mão. Então, isso aqui sempre sofre uma pressão. Tá bom? Isso aqui é um bolsinho pra gente carregar algumas coisinhas que a gente queira. Nada assim de tão extraordinário, não. Bem, turma, ó. Bom, fechei o bolso, tá? Passei aqui, ó. Duas costuras. Várias vezes aqui. Aqui embaixo ficou solto, tá? Colocadinho. Agora, nós temos que fazer a alça. Gente, eu fui emendando o jeans, tá? Um monte de pedacinhos pra fazer essa alça. Agora que eu fiz a emenda, eu vou abrir isso aqui e vou passar uma costura aqui no meio. Porque isso aqui, ó, tem que ficar assim certinho. Mas tem que ter cuidado pra não cair em cima do ombro. Senão, pode machucar com o peso, né? Então, por isso eu vou abrir ele aqui e vou passar uma costura aqui, ó. Aqui no meio, tá? Pra ele ficar bem batidinho. Depois que eu fiz isso, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou dobrar aqui, ó. Vou passar uma costura, começar aqui, passar uma costura aqui. E vou descer aqui, ó. Porque depois eu vou desvirar essa faixa que eu tô fazendo. Bem, então, mas já costurei, ó. Tá vendo? Fechei um lado, porque eu vou usar isso aqui, ó. Virador de boneca, ó. Quem não tiver, pega um alfinete, aquele de fralda, que você consegue desvirar. Tá? Ó. Isso aqui eu comprei já tem tempo. Hum. Viu? É mais fácil. Pronto. Aí, o que que eu fiz aqui agora, gente, ó? Passei uma costura tanto de um lado quanto do outro, bem na beiradinha. Aqui, ó. Pra ele ficar assim, ó. Tá? Ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou passar uma costura tanto de um lado quanto do outro. Aí, já mostro como que a gente vai prender isso aqui na bolsa, essa alça na bolsa. Bem, turma, marquei, ó, daqui pra cá, sete centímetros, tá? Daqui pra cá, sete centímetros. Fiz isso nos dois lados, tá bom? O que que eu vou fazer aqui agora? Vou prender essa minha alça, ó. Ó, beirando aqui, ó. Porque ela já tá com setenta e cinco centímetros de comprimento a alça. Tá bom? Pra não termos problema de uma alça ficar maior do que a outra. Ó, tá vendo? Bem em cima da marca que fizemos. Vamos prender, porque nós vamos passar uma costura aqui em cima. Gente, eu tô fazendo isso porque tem muita gente que não sabe botar todas as camadas e passar a costura, tá? Então, eu tô fazendo passo a passo. Aqui, ó. A alça, ela tem que vir assim, ó. Pra ela ficar certinha, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Vamos prender aqui. Ó. E do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente tá fazendo desse lado aqui. Prender a alça também. Tá? Aqui, ó. Vamos lá. Quando a gente achar a alça... Ô! Achei! Estava no chão! Ó. Certinho aqui, beirando aqui. Ó. Prende, bota um alfinete. Pra gente poder passar a costura ali. E a alça não sair do lugar enquanto a gente tá passando a costura. Ó. Certo? Isso! Pronto. Então, vamos passar uma costura aqui e aqui. Bem, turma, ó. Já prendi as alças, tá? Prendi aqui embaixo também com o alfinete. E as alças eu coloco assim, ó. Tá? Elas vêm na posição certinha pra se encaixar. Tá? Prendi aqui pra... Por quê? Se a gente passar a costura, isso aqui não virar pro lado. Vamos pegar o forro. Cuidado se tiver desenho, tá? Apesar de que forro tá por dentro, não teria grandes problemas. Mas cuidado pra não... Não colocar o forro ao contrário, tá? Então, ó. Os desenhos... Você vai botar direito com direito os desenhos pra cima. E nós vamos fechar essa parte aqui de cima. Porque quando a gente abrir, ó. Tá vendo? Já vai ficar preso essa parte aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vamos fixar aqui. Pra gente poder prender e passar uma costura. Vamos passar uma costura reta aqui, ó. De fora a fora. Tá bom? Vou fazer isso nas duas partes. Passar uma costura aqui. Nas duas e já volto. Passei, gente, a costura aqui. O que eu vou fazer agora, ó. Desvirar. Ó. Desvirar. Acertar essa costura aqui, ó. Quem quiser passar o ferro aqui, pode passar aqui em cima. Pra vincar aqui, ó. Porque nós vamos passar uma costura de pêsseponto aqui, ó. Pra fixar bem essa alça. Tá? Então, a gente virou. E vamos passar, então, uma costura aqui. Igual que a gente fez aqui, ó. Aqui, ó. Passei a costura, tá vendo? Se quiser fazer um... Passar um pontinho de bordado aqui. Pode fazer. Se quiser fazer qualquer furufru aqui, também pode fazer. Colar alguma coisa. Aí, é pra vocês. Tá bom? Tô fazendo a bolsa simples, ela simples, pra vocês, se quiserem, enfeitarem ela. Então, vou passar a costura aqui, ó. Bem, turma. Fiz, ó. Agora, eu vou pegar as duas partes. Lado direito, virado pra você. Lado direito, virado pra cá. Ó. Direito com direito. Vamos unir aqui as duas partes, porque nós vamos passar uma costura em volta dela, ó. Nós vamos começar aqui, descendo, tudo direitinho. Vem aqui, sobe até aqui. E depois é só desvirar e correr pro abraço, gente. Depois que você fizer essa costura, passa um zigue-zague aqui, ó. Porque o jeans, ele sempre desfia muito, tá? Aí, você passa um zigue-zague aqui na beirada, pra ficar um acabamento porreta. Se preferir um acabamento melhor, coloca um viés aqui, ó. Que aí, vai ficar um acabamento assim, ó. Mamão com açúcar. Gostado, né? Aí, vocês vão ter a bolsa pra carregar dentro da sua bolsa. E não ter mais que pedir sacolinha e nem pagar as sacolinhas no mercado. Tá bom? Então, eu vou fazer isso e já mostro a bolsinha prontinha pra vocês. Aguenta aí, hein? Vai embora, não! Mais um passo, um passo pra vocês! Isso aí, gente! Alegria, alegria, alegria! O Covid tá parecendo que vai embora, né? Tá parecendo que vai, que vem, que vem, que vai. Daqui a pouco, a gente entra nos eixos tudo de novo. Não deixe de me seguir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever aqui embaixo. Não deixe de me seguir lá no Instagram. Arroba Ateliê Claudio Velasco. Isso mesmo! Lá eu posto primeiro, que é aqui. Vamos pra lá, gente! Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá! Tá bom? Quer saber como é que ficou, né? Ficou um espetáculo! Olha só, vou mostrar pra vocês, ó! Aqui, ó! Não é, Claudio? Cadê a bolsa? Essa é a bolsa! Essa é a bolsa! Que você vai levar dentro da sua bolsa! Tá vendo? Aí, você quer saber como é que eu fiz isso, né? Ó! Lembra daquela partezinha que a gente deixou solta? É essa parte que fecha! Isso! Ó! Tcharam, tchan, tchan, tcharam, 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 tcharam! Ó! Gostaram, gostaram? Aqui! Ó! O bolsinho, pra caso você queira, né? Sair só com ela, você também pode! Simplesinha, sem muito frufru pra você! Ah! Gostaram, gostaram! Ai, 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 ai! Ficou muito bom, né? Então, deixa eu te explicar como é que eu botei esse tic-tac! Um tic-tac eu coloquei, ó! Naquela partezinha de baixo! Tá? E o outro eu coloquei aqui, ó! Na parte de cima do bolso! Coloquei dois aqui, que você pode botar mais larguinha ou mais apertadinha! Tá vendo? Pra dobrar, gente! Não tem bichar de cabeça, não! Se você quiser botar a alça pra dentro da bolsa, você bota! Se não quiser botar, não bota! Mas vamos botar! Ó! A alça pra dentro da bolsa! Colocou? O tamanho que você vai dobrar é o tamanho do bolso, ó! Dobrou pra cá! Dobrou pra cá! Tá vendo? Ó! Tamanho do bolso! Agora, o que que você vai fazer? Aí, você vai fazer assim, ó! Tá vendo? A parte que tá dobrada! Ó! Vem lá pra dentro! Essa parte aqui de baixo, você dobra uma vez, que vai aparecer a aba! Aí, depois, você vai dobra de novo, que a aba vai vir fechar aqui, ó! Ó! A aba veio, ó! Fechou! Viu? Parece até uma carteirinha, não vale? Uma bolsa da bolsa, da bolsa, da bolsa, da bolsa! E economizar! Tintin! Não comprar mais bolsinha no supermercado! Gostaram da ideia, não gostaram? Então, é isso aí, minha turma! Eu estou aqui pro que vocês quiserem! Quer que invente mais? Eu vou continuar inventando, 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 inventando! Mas, por agora, eu vou ficando por aqui! Um beijo lindo no coração, ó! De todos vocês! Fui! Mas volto! Fui! Fui! Fui!